E fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da série Terraria Bosses, onde falaremos sobre todos os bosses que você encontra dentro do jogo. Nós teremos o jeito de invocá-lo, a sua história, suas fraquezas, movimentos e também algumas curiosidades sobre eles. E o boss do qual falaremos hoje é o Skeletron, que tem invocado através de uma maldição e não tem drops tão significativos, mas o seu diferencial após matá-lo é que ele libera a dungeon para explorarmos, também libera um NPC alfaiate, e podemos liberar também até mesmo um slime de estimação, chamado Slime Ancião. E cuidado, porque caso tente entrar na dungeon antes de matar o Skeletron, uma outra criatura chamada Dungeon Guardian aparecerá causando sua morte instantânea. Bom, mas visto isso, a gente já pode começar a falar do nosso querido Skeletron, que é um monstro cuja cabeça e mãos flutuam em busca da morte de qualquer jogador que tenta quebrar sua maldição, e o Skeletron vive dentro do corpo de um velho que sairá quando for solicitado. E segundo a lore oficial do Terraria, ele é o próprio esqueleto do Cuchillo arrancado pelas dribs na grande guerra, e depois disso, ele se tornou o guardião da masmorra, onde existe uma maldição que fez com que todos os habitantes se tornassem mortos vivos. E no bestiário, observamos a seguinte frase, os ossos descarnados de um antigo tirano cruçavam com um ódio tão intenso que deixaram para trás uma poderosa maldição que guarda o calabouço. Ainda aqui, podemos observar também uma nota sobre o Dungeon Guardian, que diz o seguinte, um vigilante letal que protege os portões do calabouço. Aqueles que não forem considerados dignos não passarão. E como alguns dos outros bosses, o esqueletron também tem duas formas de ser invocado. E a primeira forma de invocar o boss é através do velho da entrada da masmorra, que ao falarmos com ele sobre sua maldição durante a noite, o esqueletron surgirá de dentro do velho. E caso você não consiga matar o esqueletron, poderá batalhar com o mesmo novamente na próxima noite, pois o velho voltará sempre na manhã seguinte, ou seja, o esqueletron pode ser convocado apenas uma vez por noite. Porém, uma vez derrotado, o velho se vê livre da maldição e se tornará um novo NPC, o Alfaiate, que aparecerá em sua casa, caso tenha um quarto disponível. Já na segunda forma de invocar o esqueletron, é assim que você conseguiu um boneco de voodoo do Alfaiate e quando equipado, permite que você mate um NPC. Sendo assim, após a sua morte, o boss é invocado novamente. Então pensa comigo, se basicamente o boss sai de novo de dentro do Alfaiate, ele não tá tão livre assim da maldição. E caso você mate o Alfaiate durante o dia, nada acontecerá, pois essa maldição só acontece durante a noite. E olhando o boss mais de perto, podemos notar alguns padrões em seus ataques. E a primeiro momento, vemos que tanto as mãos como a cabeça do esqueletron pode ser morta separadamente. Mas é claro que matar a cabeça é o suficiente para derrotar o boss. Embora, é bem mais prático que você mate primeiro as mãos e depois a cabeça. E ele tem duas fases de ataque. Sendo a primeira, os ataques com suas mãos, enquanto a cabeça permanece acima. Já o segundo acontece quando ele já está sem as mãos, que gira a cabeça com uma certa frequência rápida e gospe algumas pequenas caveiras que farão um formato circular no ar. E ainda nessa fase, a cabeça tentará se aproximar ao máximo do jogador. E caso ela te acerte e você não consiga esquivar, você vai acabar travando na cabeça e morrendo. E embora esse seja o momento mais agressivo do esqueletron, é o momento em que sua defesa diminui 10 pontos. E os seus ataques serão revezados entre essas duas investidas. E caso o jogador não mate antes das 4 e meia da manhã, que é quando amanhece, ele fica furioso e começará a agir igual o Dungeon Guardian, aumentando seu ataque e matando o jogador assim que tocá-lo. E para quem não gosta de matar o esqueletron, saiba que não é necessário para progredir no jogo até o golem. Porque depois do golem, você vai precisar derrotar os cultistas lunáticos. E eles não aparecem sem que o esqueletron tenha sido derrotado. Sem contar que se você não matar o esqueletron, você vai perder o acesso a dungeon e a mecânica, que pode ser resgatada dentro da dungeon. E para obter êxito na batalha contra o boss, primeiro aconselho que você desça até o submundo e pegue o minério derretido para fazer uma armadura e um arco. E em seguida, abra um espaço na frente da dungeon para fazer uma arena com algumas plataformas, fogueira e lanterna de coração. E ao anoitecer, vai falar com o velho e não se esqueça de tomar suas poções de buff. E aí então, o esqueletron aparecerá. E na sua primeira fase, tente ficar longe enquanto tem como alvo as suas mãos. Porque caso você derrube as duas mãos dele, vai ficar muito mais fácil para você levar essa batalha. E uma dica importante é que você mantenha a distância da cabeça do boss. Pois caso você entre em contato com ela, é bem provável que você fique travado, tomando um dano constante e morrendo rapidamente. E após derrotar as mãos, ele irá começar a jogar caveiras pela boca. Então basta apenas você girar em volta dele enquanto ataca à distância. Nessa fase, os dashes com escudo serão muito importantes para você desviar das pequenas caveiras que ele gosta. E além do escudo, pulos duplos e botas de velocidade são indispensáveis. E é claro que você pode usar acessórios também, que causam mais dano no seu ataque. E nessa luta, o arco derretido com as flechas do inferno são considerado a melhor opção. E agora falando de seus pontos de vida, no modo clássico, a sua cabeça possui 4.400 de vida. Já no modo perito, a cabeça passa a ter 8.800 de vida, enquanto as mãos 1.560. E o diferencial desse modo é o drop da bag, que te dá uma luva de osso. E essa luva, por sua vez, atira ossos cruzados no inimigo enquanto você ataca. E já no modo mestre, a cabeça passa a ter 11.220 de vida, enquanto as suas mãos 1.989. E o drop exclusivo desse modo é o crânio possuído, que é um pet que seguirá por todo lado. E também temos a relíquia do esqueleto. E no geral, o esqueletron é o boss que tem menos drops e menos importantes. E entre eles estão poção de cura, a máscara do esqueleto, o gancho de mão, o livro das caveiras, que é um item mágico, o troféu do esqueleto e o sofá do ship, que é uma referência a um streamer de Terraria, o famoso ship gaming. E a conquista que você desbloqueia após matar o esqueletron é a desossado, ou bonnet. E agora, como sempre, curiosidades sobre ele. E no crossover de Terraria com Edge of Space, o esqueletron era um boss chamado Omegatron. E o nome do esqueletron é semelhante ao esqueletor, principal antagonista da franquia Masters of the Universe. Outra curiosidade é que no primeiro lançamento de Terraria, antes de termos o parede de carne, o esqueletron era o chefe final do jogo. E nas versões antigas, todas as partes do esqueletron sofriam mais danos com armas a longo alcance. E por último, se você olhar para o céu, você verá uma nuvem no formato do esqueletron. E agora que chegamos a esse ponto do vídeo, me dizem nos comentários se você não sabia de alguma dessas curiosidades. E agora, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e peço que se caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. E se você também gosta dos bosses de Terraria, então já fica ligado nessa série, porque falaremos sobre todos os detalhes de cada boss. Então é isso galera, nos vemos no próximo vídeo, onde iremos explorar as montanhas gélidas do inverno, atrás do próximo boss. E tamo junto, falou e um tchau!